Governo da Sia Halaona Revisão Política para o Alargamento do Aeroporto Internacional, Presidente Nicolau Lobato Comoradili. Ministro do Transporte e da Comunicação, Miguel Manetelo Ratetem. Governo da Sia Halaona Revisão Política para o Alargamento do Aeroporto Internacional, Presidente Nicolau Lobato Comoradili. Afem relata a revisão, o governo se publica o resultado final para o público. A decisão para a construção do aeroporto é a nível político. Quando teve nível político, é o Ministério. O processo é a revisão, a parte política não é a revisão, mas o resultado final não é a nossa. Relaciona o alargamento do Aeroporto Internacional, Presidente Nicolau Lobato Comoradili. Comunidade, uma cã em atosida recém, mas afetado para o projeto, né? Balung, retangona, indemniza-se ao governo, não uma cã em nenhum recém-drua sem processo de justiça. Domingos da Costa, Miguel da Costa, da RTTL.